Você já imaginou ter duas namoradas e não saber qual delas vai sair hoje à noite? Ou, no caso das moças, dois namorados? E você sabia que a pesquisa operacional pode te ajudar a resolver esse problema? Se você se interessou por esse assunto, continue no vídeo depois da vinheta. E pra quem não me conhece ainda, meu nome é João Sarubi e eu sou especialista em pesquisa operacional. Então imagine o seguinte problema. Eduardo, um jovem de 20 anos que estuda pesquisa operacional, tem duas namoradas. A Bruna e a Marina. E ele tem disponível R$ 800 por semana pra gastar com as duas. Ele pode gastar tudo com uma ou tudo com outra, metade com uma e metade com outra, não interessa. Só que, devido ao seu tempo de trabalho, ele só tem 20 horas disponíveis pra gastar com elas. Ele pode gastar 20 com uma, 20 com a outra, ou 12 com uma e 8 com a outra. O que importa é que ele não possa ultrapassar essas 20 horas. Só que tem um porém. Com a Marina, que é muito custosa, ele gasta R$ 180 por noite. E com a Bruna, ele só gasta R$ 100. Por outro lado, com a Marina, cada saída dele gasta duas horas. E com a Bruna, cada saída gasta quatro horas. Aí vem a pergunta. Com quantas noites ele deve sair com a Bruna? E com quantas noites ele deve sair com a Marina? Sabendo que ele gosta das duas por igual. Observe que existe um trade-off aí. O que é um trade-off? Que em uma, ele gasta mais dinheiro, mas gasta menos tempo. E na outra, ele gasta mais tempo e menos dinheiro. Um parêntese aqui. O que é um trade-off? O trade-off é uma escolha que uma pessoa faz em detrimento da outra. Por exemplo, o trade-off entre estudo e lazer. Por um lado, é importante você estudar e por um lado, é importante você ter o lazer. Então, você tem que fazer um trade-off, uma balança disso. Se você estudar muito, você não fica sem lazer. E se você fizer muito lazer, você não estuda muito e você pode estar mal nas provas. Então, existe um trade-off na sua vida que você tem que decidir. E no caso das namoradas, é o mesmo raciocínio. Porque existe um trade-off entre tempo e dinheiro. Com uma, ele gasta mais tempo e menos dinheiro. Com outra, ele gasta mais dinheiro e menos tempo. E para resolver esse problema, vamos usar um modelo de programação linear. Se você não sabe o que é um modelo de programação linear, clique no link que está na descrição desse vídeo. E se você estiver gostando dos vídeos, deixe seu comentário. Curta e compartilhe o vídeo. Como eu já falei anteriormente, para você fazer um modelo de programação linear, você precisa de três componentes. Quais são? As variáveis de decisão, a função objetiva e as restrições. Então, vamos lá fazer cada um deles. E para esse problema, quais são as variáveis de decisão? Lembrem que o Eduardo tem duas namoradas. A Bruna e a Marina. Ele tem que saber com quantas noites ele vai sair com uma e com quantas noites ele vai sair com outra. Quantos dias ou quantas noites, tanto faz. Então, o que ele não sabe? Ele sabe o quanto de dinheiro ele tem? Isso ele sabe. Ele sabe quantas horas disponíveis ele tem? Ele sabe. O que ele não sabe é quantos dias ele vai sair com a Bruna e quantos dias ele vai sair com a Marina. Por exemplo, ele pode sair duas vezes com a Bruna e três vezes com a Marina? Não sei. Mas ele não sabe ainda. É isso que ele vai ter que decidir. Então, essas são as minhas variáveis de decisão. E sobre a função objetivo? Qual que é o objetivo dele? Qual que é o objetivo do Eduardo? Sair o maior número de vezes possível. E quais são as variáveis de decisão do problema? Quantas vezes ele vai sair com a Bruna e quantas vezes ele vai sair com a Marina? Então, é meio óbvio que a função objetiva, nesse caso, é o número de vezes que ele vai sair com uma mais o número de vezes que ele vai sair com a outra. E é também tão óbvio que o objetivo, nesse caso, é maximizar. Porque ele não quer sair o menor número de dias possível. Ele quer sair o maior número de dias possíveis com as duas namoradas. Então, se uma for três e a outra for três e essa soma dê seis, é melhor do que se uma for quatro e uma for um, que a soma é cinco. Porque a gente está assumindo aqui que ele gosta das duas por igual. E as restrições? Quais são as restrições? Nesse problema, ele tem duas restrições, que são o dinheiro e o tempo. O dinheiro e o tempo que impedem que ele não saia mil vezes com elas. Porque ele só tem 800 reais para gastar e só tem 20 horas. E se você estiver gostando dos vídeos, deixe seu comentário. Curta e compartilhe o vídeo. Então, ele tem que organizar a agenda dele de forma que ele gaste no máximo 800 reais e no máximo 20 horas. Então, para cada restrição, a monetária de tempo, eu vou criar uma equação. uma equação linear, porque é um modelo de programação linear. Então, vamos para a primeira equação, a restrição monetária. Existem muitas formas de pensar a melhor forma de escrever as restrições. Eu, particularmente, gosto de começar pelo termo independente. O que é o termo independente? O termo independente é aquele termo que está antes do menor ou igual, maior ou igual ou do igual. Porque nesse caso, na restrição monetária, é o dinheiro, que é 800. Então, eu começo escrevendo 800. Ele vai ter que gastar no máximo 800, no mínimo 800, ou ele tem que gastar exatamente 800? Pelo problema, ele pode gastar no máximo 800. Então, se ele gasta no máximo 800, vai ser menor ou igual. Ele vai gastar menos do que 800. Porque ele pode gastar 700, pode gastar 600, pode gastar 799, pode gastar até 800. Mas 801, ele já não pode. Então, eu tenho que colocar uma restrição menor ou igual. E como que ele gasta esse dinheiro? Ele gasta saindo com as namoradas. Quanto que ele gasta para sair com a primeira namorada, que é a Bruna? Ele gasta 100. Então, se ele sair uma vez com essa namorada, ele vai gastar 100. Se ele sair duas vezes, ele vai gastar 200. Se ele sair três vezes, ele vai gastar 300. Então, que expressão que pode representar esse problema? É o número de vezes que ele vai sair, vezes 100. Porque se ele sair uma vez, vai ser 100. Se ele sair duas vezes, vai ser 200. porque 100 vezes 2 é 200. Se ele sair três vezes, vai ser 300. Porque 100 vezes 3 é 300. E quanto que ele vai gastar para sair com a Marina? Cada saída com ela, ele gasta 180. Então, se ele gasta 180 Hz para cada saída, se ele sair uma vez, ele gasta 180. Se ele sair duas vezes, ele vai gastar 360. E assim por diante. Então, nós vamos somar o número de vezes, o quanto que ele vai gastar para sair com a Bruna, mais o quanto que ele vai gastar para sair com a Marina. E isso tem que ser menor que 800. Essa foi a minha restrição monetária. Agora, vamos para a restrição de tempo. Qual que é o limite de tempo que ele tem? 20 horas. Então, ele pode gastar no máximo 20 horas. Se é no máximo, vai ser menor ou igual, igual ou maior ou igual. Ele pode gastar 19? Pode. Pode gastar 18? Pode. Pode gastar 21? Não. Então, vai ser menor ou igual. Então, o que ele for gastar tem que ser menor ou igual a 20. Pode ser 19, pode ser até 20. Mas não pode ser mais do que 20. E quanto que ele gasta quando ele sai com a Bruna? Ele gasta 4 horas. Se ele sair uma vez, ele vai gastar 4 horas das 20 horas que ele tem disponível e vai sobrar 16. Se ele gastar... Se ele sair duas vezes com a Bruna, ele vai gastar 8 horas. Se ele sair três vezes com a Bruna, ele vai gastar 12 horas. E assim sucessivamente. Então, fica meio óbvio que ele só pode sair cinco vezes com a Bruna. Porque se ele sair mais de cinco vezes, vai gastar mais do que 20 horas. E se ele sair cinco vezes com a Bruna, só pensando na restrição de tempo, ele não pode sair nenhuma vez com a Marina. E agora a Marina? Cada saída, ele gasta duas horas. Então, ele pode... Nesse caso, ele pode sair... Se ele saísse só com a Marina, ele pode sair até 10 horas, né? Porque duas vezes 10 dá igual a 20. E qual a expressão que representa isso? Duas vezes o número de vezes da Marina. Porque se ele sai uma vez com a Marina, ele gasta duas horas. Se ele sai duas vezes, quatro horas. Se ele sai três vezes, seis horas. E assim sucessivamente. Essa é a restrição de tempo. E tem uma coisa por último que eu não falei ainda. Que são... Que é o domínio das variáveis. Essas variáveis, a Bruna e a Marina, elas têm um domínio de inteiro. Por quê? Porque ele não pode sair meia vez com uma, ou 0.8 vezes com uma. Ele só pode sair uma vez, ou duas, ou três, ou zero. Mas nunca pode sair uma vez e meia. Então, na verdade, serão os naturais, né? Porque são números positivos. Então, vai ser... Pode ser 0, 1, 2, 3, 4. E eu tenho que representar isso e dizer que essas variáveis são do tipo natural. Então, esse é o meu modelo de programação linear que resolve esse problema. Você pode pensar, Pessoal, mas o senhor falou que vai resolver o problema? É. Mais ou menos. Por quê? Eu escrevi o modelo. Eu escrevi o modelo que representa esse problema. Para resolver esse problema, que nesse caso é até fácil de resolver de cabeça, mas para resolver usando o computador, eu tenho que colocar esse modelo, dessa forma, em algum solver, algum resolvedor de programação linear, e ele vai me dar a resposta sobre qual que é a melhor solução. Se você quiser saber mais sobre modelos de programação linear e pesquisa operacional, clique nos links aqui da descrição. E até o próximo vídeo.